Pontes encurtam distâncias e promovem a união. Também ligam pessoas, facilitam encontros entre as que precisam de ajuda e aquelas que querem ajudar. No momento em que Pernambuco, o Brasil e todo o mundo enfrentam a pandemia causada pelo novo coronavírus, a Rádio Jornal e todas as suas emissoras no Estado decidiram construir novas pontes, tendo a colaboração de todos os veículos do Sistema Jornal do Comércio e parceria do Instituto JCPM, vamos unir a necessidade de uns ao poder de auxílio de outros. O projeto Atitude Cidadã está em nossas mãos? Acontece no dia 13 de maio. Se você pode ajudar, qualquer valor é bem-vindo e necessário, para que, com a construção de novas pontes de solidariedade, possamos gerar juntos um novo futuro.